Olá a todos, Lucas Cruz falando, Nona Aurelia, de volta, continuando em 2017, mais uma resenha. Antes de começar a resenha, eu gostaria de pedir para que vocês clicassem nesse link que vai estar aparecendo na tela, eu vou deixar em vários lugares, aí vocês clicam e conferem o link, aí você vai me perguntar, mas por que eu deveria clicar nesse link se você nem está me dizendo o que é? Aí eu vou falar, só clica no link e confere, você não vai se arrepender e nem vai te prejudicar de nenhuma forma. Aí você pergunta de novo, cara, mesmo assim, por que eu devo clicar nesse link sem saber o que é? Aí eu vou responder para você. Hoje eu vou falar do novo álbum da banda Dislone Crouch, um álbum auto-intitulado Dislone Crouch. Dislone Crouch é um quinteto de rock instrumental formado em Curitiba, no Paraná. O quinteto mistura música instrumental com noise, post-punk, post-rock, shoegaze e um som bastante experimental. Eles já lançaram um total de quatro discos e alguns EP's desde 2010. A banda Sonoma lançou projeto em 2013 e no ano passado, 2016, mas eles lançam aí praticamente um projeto por ano. Eu não vi toda a discografia da banda, apenas os primeiros trabalhos e esse último disco que foi lançado em 2015, que é um trabalho voltado só para um som instrumental, com um instrumental bastante denso, uma atmosfera bem densa. Nesse novo trabalho a banda retorna os vocais que eles haviam deixado de fora no disco anterior e cantam pela primeira vez em português também. Logo na faixa de abertura, Floribela e Spunk, eles já cantam em português. E essa faixa abre o disco de uma forma bastante rápida, pesada, com guitarra, bateria e são guitarras bem robustas. Eles também cantam em português na sexta faixa do disco, chamada Matilda. É uma faixa que tem um instrumental que vai se tornando mais melancólico com o tempo e o instrumental dela vai meio que desacelerando, ficando mais devagar para dar esse clima mais melancólico da faixa. A melancolia está presente também na faixa Van Cyan Noise, é o outro momento melancólico do disco, mas a melancolia não toma conta de todo o trabalho, ela só aparece em alguns momentos, então não é um trabalho totalmente melancólico. A banda desde o início da carreira sempre usou nas letras referências de literatura e de poesia e nesse trabalho não é diferente, eles continuam trazendo essas referências de literatura e poesia, inclusive no nome das faixas. Seis músicas desse disco fazem referência a poetisas e escritoras famosas. A penúltima faixa faz referência a um poema do Oscar Wilde, então é a única faixa que não faz referência a uma mulher. E a sétima faixa, se eu não me engano, Pirli Pimpim, é a única faixa totalmente instrumental do disco e que não faz referência a nenhuma escritora, mas a Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo, pode Pirli Pimpim. E é uma música bastante pesada, rápida, agressiva, grande, def, que lembra bastante as guitarras mais furiosas do Niles em seu último disco e eu achei essa faixa sensacional. Como a banda tem um total de três guitarristas, você vai encontrar um som bastante pesado em vários momentos, um clima bastante denso, bem robusto mesmo. A primeira faixa abre bem rápida, pesada, a guitarra, a bateria, que é bem da hora. A segunda faixa também é bastante pesada, bem rápida. Me lembra o som do Giant Gunther for an Odd Space, que é uma banda do mesmo selo, do Sine Wave, o mesmo selo que está lançando esse disco do Slone Crowd. Então você já percebe aí a referência que eles trazem dessa banda na sua sonoridade. O clima fúnebre presente nessa faixa é demais. Eu gosto muito das guitarras, eu gosto muito desses vocais que vão ecoando durante a faixa, é muito da hora. E eu gosto quando tem a mudança no instrumental que entra as guitarras e entra os vocais também, é muito legal. Furiosa também carrega essa atmosfera um pouco mais agressiva, de post-punk, progressiva. E é uma faixa que no começo eu achei que seria somente instrumental, seria somente uma música instrumental, mas aí no final da faixa vão surgir esses vocais soterrados embaixo de várias camadas que está presente na faixa. Eu não encontrei nesse novo trabalho do Slone Crowd, além da volta dos vocais, nada que soasse muito diferente do que a banda já vem fazendo aí há algum tempo. O disco utiliza basicamente a mesma fórmula dos trabalhos anteriores. Se você é fã da banda desde o início da carreira, com certeza você vai gostar desse disco, há uma grande possibilidade, porque a banda continua utilizando essa fórmula muito bem, sem soar repetitivo. É um disco que tem pouco mais de 30 minutos de duração, mas que não soa pesado ou cansativo para o ouvinte em nenhum momento. É um disco de post-punk, post-rock, instrumental, consistente, bem produzido, mas que não é surpreendente ou inovador. Ele basicamente utiliza a mesma fórmula que a banda já está utilizando desde o início da carreira, e ela consegue fazer isso muito bem, mas não busca nenhuma nova direção nesse trabalho. Então, é um disco onde eles continuam ali fazendo o mesmo que eles já estão fazendo desde sempre. Por isso que minha nota para esse álbum é uma nota 6. E qual que é a sua opinião? Você já ouviu esse disco? Não ouviu? Gostou? Não gostou? Conhece a banda? Não conhece? Deixa nos comentários sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em curtir, compartilha ele aí com seus amigos, e aguardem que venham novas resenhas e é isso aí. Lucas Cruz, Nona Orelha, Sloney Crowder, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí